Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Manu. Fala oi com os amiguinhos, filha. Oi amiguinhos, tudo bem? Filha, fala para os amiguinhos o que a gente veio fazer aqui hoje. Bom, eu não sei. Eu só estou vendo um monte de caixa aqui em cima da mesa. Ah, tá. Tá bom então, filha. Esqueci que eu não falei o que a gente veio fazer aqui hoje. Você também não sabe, né? Tá certo. Bom, amiguinhos, estou aqui com esse montão de caixa. Um montão mesmo. Então, um montão de caixa porque eu comprei várias coisinhas aqui para casa que as crianças adoram. Mamãe, eu já estou vendo pipoca, milkshake e balinha. Isso mesmo, filha. Eu comprei essas maquininhas porque as crianças adoram essas coisas. Então, eu resolvi ter uma maquininha em casa que fica prático para eles. Oba, já posso comer? Ainda não, filha. Calma aí que a mamãe ainda nem mostrou. Meu Deus. Filha, vai lá fazer alguma coisinha, beber uma aguinha, vai fazer um xixizinho que a mamãe vai mostrar aqui rapidinho. Mas por quê? Por que você está falando demais, filha? Você não está deixando eu mostrar. Ah, tá bom. Amiguinhos, eu vou ali rapidinho, tá? Daqui a pouco eu volto. Bom, amiguinhos, voltando aqui para as nossas caixinhas. A Manu estava muito ansiosa, então ela não ia deixar eu gravar porque ela fica falando o tempo todo. Então, eu comprei três coisinhas aqui. Foi uma maquininha de bala, uma maquininha de pipoca e uma de milkshake. São coisas que eles adoram e eu vou mostrar para vocês. Eles vêm nessas caixinhas aqui, ó. Caixinhas unitárias, assim, individuais. São da Old Generation. Esse aqui é a Old Generation Retro, porque é uma maquininha mais antiga, né? Um modelo antigo. Então, vem nessa embalagem, assim, diferente. Aí, aqui, tem uma maquininha de milkshake. Olha, atrás é essa caixinha normal. E essa daqui é a pipoqueira. Parece até aquela maquininha de pipoca de cinema. Eu vou abrir aqui as embalagens e vou mostrar um por um para vocês. Então, se vocês já estão gostando do vídeo, já deixa um like aqui embaixo. Já se inscreve aqui no canal para não perder nadinha. Vamos lá, amiguinhos. Começar pela pipoqueira. É uma pipoqueira daquelas de cinema mesmo. Até aquelas pipocas que vendem na pracinha. Quem é que gosta? Eu adoro aquelas pipocas de pracinha. São muito gostosas. Tem umas que vêm com bacon. Nossa, muito bom. Então, olha só. A gente vai abrir aqui. Aí, olha. Aqui tem a panelinha. Aquela que a gente joga o milho ali dentro. Aí, gira. Ali é a tampinha. E aí, é só ir girando. Porque aí, eu vou deixar estourar, né? Eu acho que deixa estourar. Gente, nunca fui pipoqueira. Eu não sei como que faz essa pipoca nessa máquina. Aí, ó. Vai estourando quando tiver cheio. É só virar que a pipoca vai cair ali embaixo. Aí, ó. Tem que deixar a portinha fechada, né? Senão, quando começar a estourar, vai cair tudo pra fora. E aqui tem uma gavetinha com a pipoca pra poder tirar. Olha só. Cheinha de pipoca. E aí, veio também. A caixinha. É legal pra quando tiver sessão de cinema. Que isso aqui é como se fosse pipoca de cinema mesmo. Olha. Vem a caixinha de pipoca. Olha que fofa. Aí, a gente já pode... As crianças já podem levar. A caixinha com a pipoca. O refrigerante. Vem escrito soda. Porque em inglês, refrigerante é... Se diz soda. Não se diz refrigerante. Fala soda. Quando você fala soda, você tá falando de refrigerante. Então, vem aqui. Um copinho com canudo. Pra poder colocar o refrigerante. Tá vazio esse. Não tem nada dentro. Então, vamos deixar aqui. Aí, veio também. Uma barra de chocolate. Geralmente, as pessoas que vão pro cinema. Sempre compram chocolate, né? Pra poder comer também. Eu prefiro a pipoca e o refrigerante. Mas tem gente que prefere levar chocolate. E aí, tem o cartaz do filme. Né? Sempre tem também colado do lado de fora das sessões. Das salas de cinema. Tem uns posteres assim colados. Então, é bem legal. E veio também adesivos. Olha. Filme. Estrelinha. Como se fosse aquela estrela da fama. Outro rolo de filme. Que é o filme fora do rolo. Filmadora. Pipoca. Plaquete. Um megafone. Que chama? Eu acho que é. E aqui, um ticketzinho. Da entrada do cinema. Muito legal, né? Eu adorei esse kit. Então, agora, vamos pro próximo. Bom. O próximo item que eu vou mostrar pra vocês. É a maquininha de milkshake. Olha só. Parece que é uma cafeteira, né? Mas não faz café, não. Só faz milkshake. Eu achei que ela podia ter um botãozinho pra gente poder apertar e girar sozinho, né? Porque aqui, tá dizendo na caixinha que gira, ó. Aí, só que você tem que girar na mão. Já vi que esse milkshake não vai ficar tão bom assim, né? Se a gente tem que girar na mão. Mas tudo bem. Olha só. Que gira. É uma maquininha bem legal. Aí, veio. Com um pote disso aqui, que eu não sei o que que é. Isso é canudo, gente? Acho que é canudo, né? Pensei que fosse aqueles biscoitinhos. Eu queria uns biscoitinhos que são assim, que a gente geralmente bota no sundae. Mas não. Isso aqui é uma coisinha de canudo. Como é meio retrô também. Isso aqui parece ser meio retrô, né? Essas embalagens assim. Não sei. Então, aqui veio um potinho cheio de canudinhos. Olha que lindo. Podia abrir, né? Pra gente tirar os outros canudinhos. É, mas não abre. Não vou forçar pra não quebrar. Aí, já veio também um milkshake prontinho. Milkshake de morango. Olha que delícia. E veio também uma colherzinha. Eu já tenho várias colherzinhas dessa. Aí, veio essa colher. E veio também um pôsterzinho. Acho que é pra colocar numa lanchonete. Eu acho que são máquinas de lanchonete. Que aí a gente cola os cartazes, né? Os pôsterzinhos. Olha que bonitinho. Ele é igual, dos dois lados. Muito fofo também, né? O que vocês acharam desse? Gostaram? Bom, e agora a nossa última maquininha. É essa maquininha aqui. Que é uma maquininha de balas. Eu adoro balinhas assim. Só que não faz muito bem, não. Porque elas são de açúcar puro. Então, aqui em casa, vou ter que controlar essa maquininha. Pra eles não comerem direto. Porque pode fazer mal. Será que cai balinha aqui? Se rodar? Não cai? Não tem buraco? Deixa eu ver. Ué, gente. Não cai nem uma balinha. Poxa, deixa eu ver. Podia cair uma balinha, né? Ainda bem. Se não, eles vão comer tudo de uma vez. Mas, de verdade, assim, não cai não. Até vendo se tem alguma coisa aqui que aperte. Mas não tem. Mas é uma maquininha de bala. Vai ficar mais como decoração mesmo. Porque aí vocês viram que não sai nada. Aí veio também. Essa caixinha de jujubas. Eu sou a louca da jujuba. Eu adoro. Muito doce faz mal, né, gente? Mas jujuba é muito bom. Então, tá numa caixinha. Nem sei o que ele tem aqui dentro. Tá pesadinho. Olha quantas jujubas. Meu Deus do céu. Olha isso. Eu nem tinha aberto a caixinha ainda pra ver. Só senti que tava pesadinha. Mas tá cheinha de jujubas. Ai, meu Deus. Que as crianças não vejam isso agora. Porque senão eles vão querer comer isso aqui tudo de uma vez. A gente conta que é só uma caixinha, tá? Ninguém conta não, hein? Conta pra eles não, crianças. Veio também um pirulito. Tá dizendo aqui que é sugar. Que é açúcar. Mas parece um sachezinho de açúcar. Mas tem um palitinho. Ah, deve ser pra mexer alguma coisa, né? Tipo café. Que a gente bota açúcar aqui bem com palitinho assim pra gente mexer. Eu tava achando que era um pirulito. E vocês? Vocês estavam achando que era o quê? O que que parece? Parece um pirulito, né? Ah, eu acho que era um pirulito. E veio também uma bolsinha. Olha que bolsinha mais fofinha. Candy bag. Bolsinha de doces. Olha que legal. Pra colocar todos os docinhos aqui dentro. E levar. Olha que graça. Gente, achei muito fofa essa bolsinha. Olha que graça. Toda bordadinha aqui. Candy bag. Uma fofura. Eu fiquei apaixonada nessas coisinhas. Ai, quero que ela fique em pé. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela em pé. Acho que agora vai. Mais ou menos, né? Foi não. Deixa eu tentar de novo. Ai, meu Deus. Agora eu acho que vai, hein? Deixa eu ver. Pra que essa alça fica bagunçada? Não sei. Quero tudo arrumadinho, bonitinho. Eu sou detalhista. Pronto. Agora ficou. Olha lá que lindo, gente. Agora vocês vão contar o que vocês mais gostaram. Qual foi o kit que vocês mais gostaram dos que eu mostrei aqui hoje. Tenho certeza que a Manu vai querer tomar um milkshake. Daqui a pouco ela vem. Porque ela já tá muito. Eu tô escutando os passos dela. Então comentem lá no nosso Instagram o que vocês mais gostaram. Vou deixar o Instagram bem aqui. Quem comentar vai ganhar um likezinho no comentário. Mamãe, eu já bebi água, já fiz xixi e já voltei. Você já abriu tudo. Que legal. E essa bolsa? Já chegou falando pelos cotovelos, né? Essa bolsa veio num kit, filha. Esse kit de balinhas. Ih, tem balinhas ali. Que legal. Cadê as outras coisas? Tá ali guardadinho já. Mas eu deixei separado uma coisa pra você. Ah, é? E o que que é? Um milkshake. Oba! Então toma. Toma logo esse milkshake pra você ficar quietinha. Hum, que delícia, mamãe. Esse milkshake tá muito gostoso. Então toma mais um pouquinho. Muito bom, mamãe. Muito obrigada. Tá, vou deixar aqui na mesa. Depois você terminou de tomar. Tá bem. E vocês, amiguinhos? O que que vocês acharam dessas coisas que a mamãe comprou? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, não se esquece de deixar um montão de like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanha a gente lá no Instagram. Assim você pode comentar em todas as nossas postagens. Agora eu vou terminar de tomar o meu milkshake. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Mamãe, cadê essas outras coisas que veio? Não tem mais nada de comer, não? Tem, filha. Tchau. 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 Tchau.